Beleza Tropical Me chamar que eu vou Quero mergulhar na tua praia Curtir a natureza bem juntinho de você Brãozear a pele sem censura Fazer amor contigo, te amar, sentir prazer Quero mergulhar na tua praia Curtir a natureza bem juntinho de você Brãozear a pele sem censura Fazer amor contigo, te amar, sentir prazer Quero ver você sementa, oruçada de paixão Fazer castelo de areia no calor do teu verão Quero ver você sementa, oruçada de paixão Fazer castelo de areia no calor do teu verão Beleza Tropical, sonhos de amor Paraíso do litoral, me chamar que eu vou Beleza Tropical, sonhos de amor Paraíso do litoral, me chamar que eu vou Beleza Tropical, sonhos de amor Paraíso do litoral, me chamar que eu vou Beleza Tropical, sonhos de amor Quero mergulhar na tua praia Curtir a natureza bem juntinho de você Brãozear a pele sem censura Fazer amor contigo, te amar, sentir prazer Quero mergulhar na tua praia